O tabuleiro de pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo deve ganhar mais um nome, o da deputada Renata Abreu. Quem fez o pedido e engrossou a fila dos que querem Renata Abreu pré-candidata à sucessão de João Dória foi Lau Alencar, secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Osasco e presidente do diretório do PSD na cidade. Em entrevista ao diário da região, Lau Alencar deixou claro que não faz um pedido, faz um apelo à deputada. Olha, estou vendo aqui a notícia do diário de hoje, diário da região, e eu digo assim que acho interessante porque é uma figura conhecida, dirigente nacional do partido, uma mulher batalhadora, guerreira, conhecida, tem o histórico do pai, o dia de abril, e eu faria até um apelo. Renata Abreu, saia candidata à governadora, você que é incentivadora de política para as mulheres, dá o grande exemplo agora, você saindo candidata à governadora. Além de Lau, o ex-juiz Sérgio Moro, pré-candidato do Podemos à presidência da República, também engrossa a fila dos que querem Renata Abreu candidata. Em seu Twitter, Moro escreveu, A postagem veio acompanhada de uma foto de Renata Abreu. O Estado de São Paulo nunca foi governado por uma mulher. Renata não descarta a hipótese, mas deixa claro que seu desejo é concorrer à reeleição para a deputada federal. Renata Abreu 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 Abreu